Um segundo momento, se isso eu posso dar, que eu tenho entendido, que é o segundo momento que eu estava trabalhando aqui, que eu disse que faria um duplo movimento. Também é uma peculiaridade no modo como o Lukács compreende a política. Ela é uma ideologia e é alguma coisa que o Lukács, para ele, é decisivo. E neste momento ele está se voltando contra as tendências do seu tempo, e tendências que ainda se mostram como hegemonicas nos nossos dias. O problema é da universalização da política. Ele se volta contra os próprios marxistas nesse sentido e contra aquilo que seriam as tendências da sua época. Tente a filosofia, diz Lukács, a universalizar e tentar exatamente formular aquilo que seria uma teoria geral da política, ou uma teoria do Estado. Essas tendências na história da filosofia e do pensamento político são muito claras. Remuntam a desde Aristóteles, Platão, passa pela Idade Média, Tomás de Aquino, chega-se naquilo que seria os primórdios do Capital, em Hobbes, em Locke. Isso ainda vem sendo discutido atualmente nos nossos dias. Hannah Arendt, Léus Strauss e vários outros autores angabem. Para Lukács, eu ouso dizer, e aqui eu corro riscos, isto não teria muito sentido. formular uma teoria do Estado ou formular uma teoria da política. Por que o Lukács vai insistir nisso? A política sempre comporta uma historicidade. E aqui vem o livro que o Zé Paulo fez a referência do processo de democratização. Ele começa com uma questão bastante interessante. É um texto político. Mas, olha o que é importante, ele escreve isso em 68. Em 68, ele está escrevendo a ontologia. Então, ele está exatamente induído. É esse último, o Lukács, que pensa aquilo que viria a ser a política. Então, você vê muitos reflexos do que ele está dizendo na ontologia nesse texto. E ele está exatamente tentando exortar. Como ainda salvar alguma coisa do comunismo da União Soviética? É possível ainda? É um texto interessantíssimo. Ele remonta o que seria as épocas de Lênin. E diz que em Lênin ainda prevalecia uma república de conselhos. Onde, efetivamente, os trabalhadores, a população em geral, as suas várias classes, participavam ativamente do que seriam essas decisões da União Soviética que estavam sendo montadas. Como Stalin isso vai ruir? Ele acaba com essa república dos conselhos. Ele subsume os sindicatos àquilo que seria o partido. Então, ele diz, o único lugar autêntico onde pode haver uma democracia é uma sociabilidade pós-capitalista. É exatamente não o comunismo, nenhuma república de conselhos. Agora, olha o que é interessante. Ele está pegando uma categoria discutida ao longo da história, por Aristóteles, por Jean-Jacques do Sul, a vontade geral, por vários autores. E ele está dizendo que a única democracia eficaz e efetiva se dá de uma sociabilidade pós-capitalista. Quando diz isso, ele está falando que essa é uma categoria histórica. Se você vai pensar o que é a democracia, no mundo dos gregos, ela se dá de uma forma específica. A democracia é a equação possível que os gregos têm para dirimir, de certa forma, os seus conflitos sociais no seu tempo. Eu vi uma palestra do Mazeu, né? A internet toca exatamente nessa questão. Então, ele começa a dizer isso. Democracia tem que ser pensada do ponto de vista, no mínimo, histórico. Democracia aonde, em que lugar, respondendo a quais problemas sociais. E ele vai exatamente passar por que seria essa categoria em vários autores, demonstra a sua historicidade, demonstra o que é exatamente a democracia no mundo da sociabilidade burguês, que é exatamente a discussão com Marx, ele retoma isso, da questão judaica. Direitos, nós somos iguais perante a lei, abstratamente iguais, concretamente desiguais na sociedade civil. A divisão do citoyen e daquilo que seria o indivíduo, preso ao seu próprio egoísmo. A democracia burguesa é uma forma restrita dessas liberdades. É, na realidade, uma abstração. Só há igualdade entre os homens do ponto de vista abstrato. Mas é uma sociabilidade de homens efetivamente isolados, homens efetivamente desiguais. O outro não é a minha condição de possibilidade, mas exatamente aquele que vai obstar a minha relação de liberdade. Percebe? Ele denuncia que no mundo da sociabilidade do capital não se pode falar de uma democracia autêntica. Que uma democracia autêntica só poderia se dar numa sociedade para além dessa divisão do homem entre cidadão e o homem privado, preso aos seus próprios interesses. Quando ele faz isso, ele vai utilizar exatamente essa diferenciação que é decisiva. A política não pode ser pensada, então, nesses traços gerais. Não existe uma política no sentido universal. Ele vai usar uma passagem do Marco dos Grunes, que é bastante interessante. Isso é tão somente uma abstração razoável. A política em termos gerais. Isso não existe. Assim como não existe a produção em geral. Sempre existe a produção localizada de modos específicos, em contextos específicos, em sociedades específicas. Assim o é a política. Você falar política em sentidos universais é também correr nisso que seria uma abstração razoável. Mas você não dá um elemento decisivo, que é exatamente a diferença específica da sua realização histórica. Nesse sentido, não se poderia nunca falar em Nucati de uma política em termos gerais. E por isso, jamais vocês vão encontrar a... Estou correndo risco. O Madzeu vai estar aqui, o Zé Paulo está ali. Estou correndo risco. Jamais você poderia encontrar no Nucati uma teoria geral da política. Jamais se poderia encontrar em Nucati uma teoria geral do Estado. O Estado é a mesma coisa do programa de Gota, né? O Estado atual, qual que é? Você tem traços gerais, mas ele se realiza de uma forma específica em cada sociedade, em cada momento histórico. Porque responde a problemas específicos, históricos específicos, de dadas sociedades. Então, a política, para Nucati, é sempre análise de realidade. Assim como eu julgo ser em Marx. Mas eu concordo. Eu vi sua palestra, você me respondeu. Mas eu sou também de acordo. Sim. É sempre análise de realidade. Você jamais poderia falar de uma teoria política. Você jamais poderia encontrar a saída de um Gramsci, por exemplo, em Nucati. Por que não se dá exatamente isso no Nucati? Sempre deve-se pensar. Por que a política é um conhecimento de uma realidade social com uma forma de intervenção eficaz e duradoura dentro dessa realidade? Então, Nucati sempre que escreve textos políticos, são textos de análise de realidade. E nunca aquilo que seria uma exortação geral daquilo que seria universalmente a política ou aquilo que seria universalmente o próprio Estado. Bom, é...